Ambiente, sustentabilidade climática, transição energética e infraestrutura. A agenda do G20 começou agitada nesta semana e esses são os assuntos para ficar de olho. O G20 acaba de pousar no Rio de Janeiro. Aqui, o Grupo de Trabalho de Sustentabilidade Climática e Ambiental terá suas reuniões técnica e ministerial esta semana. Entre os temas que serão debatidos está a economia circular, os oceanos e a adaptação à crise climática. Já o GT de Transição Energética está aqui, em Foz do Iguaçu. Ministros de Energia, líderes e especialistas de todo o mundo estão debatendo a urgência das transições energéticas a nível global. E de volta à capital carioca, o GT de Infraestrutura do G20 realizou sua quarta e última reunião sob a presidência brasileira. Os delegados discutiram, entre outros temas, infraestrutura resiliente à mudança do clima e seu financiamento. Acompanhe as redes sociais do G20 e fique por dentro das discussões mais importantes do cenário global.